E a Aloysio Mercadante, que deixou a Casa Civil, assumiu hoje o Ministério da Educação. O novo ministro anunciou mudanças. O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, o PIBID e o Mais Educação vão ser reestruturados e serão reimplantados em 2016 de forma totalmente integrada e coordenada. Nós vamos colocar o PIBID, o Pacto e o Mais Educação trabalhando junto com o mesmo objetivo. Por exemplo, 70% das crianças que têm deficiência de leitura estão em 28 mil escolas. Essas 28 mil escolas são a nossa primeira prioridade para o PIBID, para o Pacto e para o Mais Educação. O MEC tem que colocar com prioridade absoluta nos anos iniciais, as crianças aprenderem a ler e escrever na Idade Certa.